Música Uma das grandes apostas do UFC, o lutador do Alecrim Futebol Clube, Rony Mark, segue treinando firme em Natal de olho na luta no próximo dia 6 de novembro contra o americano Yoel Romero nos Estados Unidos. Eu tenho 15 lutas, 14 vitórias e uma derrota, vou de 7 vitórias seguidas, dessas 7 vitórias, 3 é na organização do UFC. E assim, agora é galgar um passo maior, acho que com certeza ganhando essa luta, eu vou estar bem ranqueado lá, acho que a organização vai pensar, já me dá um top 10 da categoria, pra mim se aproximar já dos melhores da categoria, é isso que eu almejo, é isso que eu estou galgando, o meu espaço dentro da organização. Rony Marks tinha luta marcada para o UFC Fortaleza, realizável em julho, mas um acidente de carro tirou da luta na véspera do confronto contra o americano Derek Brunson. Na última luta, como todo mundo sabe, aconteceu o imprevisto, acho que não era da vontade de Deus eu estar participando do evento, acho que Deus, sempre falei isso, que Deus tinha algo melhor pra mim na frente e foi o que aconteceu. Vou estar fazendo uma luta agora, abaixo do combina do evento, no card principal, isso já é um ponto muito positivo pra mim, visibilidade mundialmente, não que eu estou no card principal não seja visibilidade mundialmente, mas o evento vai ser em TV aberta nos Estados Unidos, eu vou estar fazendo a luta a terceira de cima pra baixo, e assim da ansiedade a gente procura sempre controlar essa ansiedade, como você mesmo perguntou aí, eu acho que tudo na sua hora, na hora certa vai chegar lá, não adianta eu querer antecipar as coisas, que tudo no seu tempo, vai chegar a hora e eu vou estar muito bem preparado pra fazer uma boa luta. Será a estreia do Alecrim, primeiro clube potiguar e vestir no universo das artes marciais no maior evento de MMA do mundo. Nas minhas duas primeiras lutas no UFC, era praticamente isso aí, tem um que eu estava 35%, outro que eu estava 27% só e o resto era meus adversários. Eu sempre vejo na dificuldade uma oportunidade, nunca deixei que baixe a cabeça pra isso, acho que lá na hora a gente vai poder tirar a limpa e tudo isso, lá em cima só eu e ele, e lá as especulações de casas e apostas não vai poder entrar por ele. O Eau Romero é um cara muito experiente na parte do wrestling, é um cara muito tarimbado, já foi pra duas Olimpíadas, é um cara conhecido mundialmente, apesar de que ele tem poucas lutas no MMA, são sete lutas só, mas é um cara duríssimo, já lutou com o Rafael Feijão no Strike Force, vem de uma excelente vitória no UFC, um knockout muito bom, um cara que tem cinco knockouts aí das sete lutas que tem, então é um cara que merece todo o respeito e hoje em dia não tem ninguém mais bobo, e fiz um trabalho muito bem feito pra chegar na hora da luta, consegui impor meu ritmo, meu jogo e neutralizar o jogo dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto